Abertura 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 Fiquem com a sua sede demais. Pega em volta, na mudança. Seu regras, na mudança. Seu regras, na mudança. Seu regras, na mudança. Você não tem como agir. Sonho! O que é isso? O que é isso? Seu salário não aumenta pois senão vai quebrar a nação O que é isso? Seu salário não aumenta pois senão vai quebrar a nação